Foi lançado o programa Rota do Desenvolvimento. É uma forma de discutir, de criar essa oportunidade nas pequenas empresas, gerando mais emprego, gerando mais renda, gerando inclusão. Um programa do governo do estado de Mato Grosso do Sul em parceria com as instituições do Sistema S e as federações dos setores produtivos. Um programa de apoio a esses pequenos negócios que são, na verdade, os maiores geradores de emprego do estado de Mato Grosso do Sul. Criado para contribuir com o desenvolvimento das empresas nos 79 municípios do estado, o programa reúne a gestão pública e os setores produtivos empresariais em um cenário de grandes oportunidades. A gente fica muito contente em poder ter levado isso à região de Nova Andradina e agora a várias regiões do estado. Rota do Desenvolvimento Mato Grosso do Sul. Empresário, embarque nessa e cresça junto. Realização, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Sua prioridade e nosso compromisso. Obrigado. Obrigado.